E disse Deus, haja luz, e ouve luz, deixa a luz, te guiar pelo caminho eterno, que vai te conduzir a uma eternidade com Deus. Por isso que a preocupação de Jesus era essa, em anunciar, lá em João 14, versículo 1, Jesus diz, Não se aturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Mais embaixo um pouquinho diz assim, é fácil achar essa morada, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim. Não existe atalhos para o homem chegar à casa do pai, não existe caminhos, só existe o caminho, só existe a luz da vida, só existe o convívio que desce do céu, só existe a água da vida, das fontes das águas da vida, só existe uma direção, Jesus disse, eu sou o caminho, só existe uma verdade, que verdade? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, levando o pecado do homem, na sua morte, ele sepulta os pecados do homem, e na sua ressurreição, ele dá a vida eterna ao homem. Então, nesta hora, eu quero levar para você esta palavra, eu quero deixar para você esta palavra, neste dia, neste momento que você vai assistir esta mensagem. Minha palavra final para você é esta, deixa a luz da vida brilhar no seu caminho e no seu coração, e você vai ver que tudo vai mudar na sua vida, que tudo vai ter um sentido diferente. Quando Deus sopra no homem, quando Deus sopra no homem, o homem se torna alma vivente. E nessa hora, eu creio que este sopro é esta palavra que está sendo levada para você. Esta palavra de vida, esta palavra de esperança, enquanto estivermos aqui, enquanto nós estivermos em uma oportunidade, nós vamos estar sempre anunciando esta luz, este caminho, esta verdade, esta vida que Jesus tem para você. Receba esta palavra na sua vida e no seu coração. finalizo com este versículo, dizendo, a palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar por você neste instante, você que está passando, tem alguma necessidade pessoal. Eu gostaria de orar por você, gostaria que você orasse comigo, gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você pedisse no seu coração, que você fizesse a sua oração, pedindo, Pai, envia luz para o meu coração, envia Jesus para o meu coração. Envia Jesus para a minha causa. Envia Jesus para mudar a minha história. Envia Jesus para que a minha vida tenha, cria uma forma. Envia Jesus, envia essa luz. Eu gostaria que você pedisse no seu coração. Feche os teus olhos com fé. Porque se você crer agora, você vai sentir a presença dele. Você vai sentir essa luz tocando no seu coração. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Que está presente aqui. E está aí também do seu lado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que pessoas vão parar para ouvir essa pequena mensagem, essa pequena reflexão. Senhor, eu não sei, o Senhor conhece. O Senhor é conhecedor, sim, do coração do homem, do coração dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa jovem. Talvez, Senhor, muitos, antes até mesmo de assistir essa mensagem, já estavam perdendo as forças, Pai. Mas eu te peço nessa hora, Senhor. Tu és Deus que entra. Tu és Deus que determina a vitória. Tu és Deus que muda os planos, os projetos. Pai, entra nesta casa. Pai, entra nesta família. Pai, abençoa o filho que está longe. Abençoa, Senhor, aquele que saiu, pode voltar, sim. Abençoa, Senhor, a necessidade, o Senhor verde pão. Tu és o pão vivo que desceu do céu para obedecer o alimento para o homem. Tu és a cura. Tu és a razão do viver. Pai, eu te peço, entra nesta casa. Dê uma palavra de ordem, como o Senhor Deus já iniciando, Senhor, aqui o começo de tudo na palavra do Senhor. Dizendo, haja luz, e ali houve luz. E tudo começou a se formar. Tudo começou a se acriar. Ah, então o Senhor começa agora a formar, a criar uma nova história na vida dessas pessoas, Senhor. Estão orando junto comigo. E em nome de Jesus eu profetizo a vitória. Eu profetizo que o Senhor é Deus. Que o Senhor tudo pode fazer. E que vai dar certo, sim. E que a resposta vai chegar. Assim, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Reforçando aqui o convite do pastor Roberto. Nós somos da comunidade cristã, edificando vidas. Que fica ali no bairro Concha Dosta. Ao lado, ponto de referência, ao lado da BSC, ali é Galvão. Se você quiser receber a oração, nos procura, nossos cultos. Acontece terça, quinta e domingo, às 19h30, nós estamos ali para orar por você. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu não tenho solução, eu não tenho solução para você, mas aquele que está acima de nós, ele é dono de tudo e ele pode tudo na sua vida. Fica aqui o meu convite. Que Deus te abençoe e abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.